Fala galera, a pedido de muitos aí, hoje eu vou estar ensinando como fazer aquela trend com fotos e vídeos que fica top Então hoje eu vou ensinar pra vocês utilizando um aplicativo totalmente gratuito, é super fácil O nome do aplicativo galera, é o CapCut, ele tem tanto pra iPhone quanto pra Android, tá? Então clicou aqui no CapCut, deixa eu já, tinha um projeto concluído aqui Vamos lá Pessoal, é muito simples, tá? Pra fazer isso Poxa, finalizou já o vídeo Ah, tá suave, chitinha Então tá gravando Pra fazer é muito simples, pessoal Baixou o CapCut, abriu o CapCut, vocês vão clicar aqui em modelo, tá? Se não tiver Clicou em modelo, já vai aparecer diversos modelos pra vocês escolher E a gente vai escolher um aqui agora Usar modelo, certo? Aqui você pode escolher diversos fotos e vídeos, tá? Então eu vou colocar aqui, eu já criei uma pasta com alguns que eu quero fazer de trend, né? Deixa eu ver, fotos e vídeos pra trend, legal Então aí você vai ver uns segundos aqui Vamos começar Vamos começar com essa VBS aqui Acho que é top Vamos colocar essa aqui Vamos colocar Esse golfão Vamos colocar essa dupla aqui Vamos colocar Mais uma Vamos colocar o golfão azul Vamos colocar saveiro E vamos colocar Esse golfão aqui Aí aqui já mudou os segundos, ó Então a gente já pode escolher Se quiser escolher a mesma foto, você consegue Vou pegar de novo aqui a foto Desse golfão Como aqui é 2.2 Aqui a gente vai fazer aquelas fotos em movimento Então Vamos pegar aqui de novo as VBS Vamos pegar essa daqui Vamos escolher mais fotos aqui Aqui que piquenique tem algumas fotos legais do golfão Vamos pegar Essa aqui do céu estrelado Vamos pegar esse Chrysler aqui que é muito louco Vamos Faltou uma A gente pode colocar Vamos pegar essa aqui do golfão Finalizou, pessoal? Você vai vir aqui, ó Em Visualizar Ele tá carregando e renderizando o vídeo Manda o vídeo aí, pessoal Esse é o resultado do vídeo pronto, ó Vou dar o play aqui Fechou? Pra salvar o vídeo, você vai clicar aqui em exportar E exportar sem a marca d'água Ele vai carregar pra renderizar o vídeo Tá carregado Vou esperar ele carregar aqui Carregou Vai aparecer o TikTok É só você sair Saiu do vídeo Ele tá novo lá na galeria Em câmera Pra quem utiliza Android Ele tá salvo aqui em câmera Fechou? Então se você gostou Deixa o like aí Deixa nos comentários Eu tenho certeza que vai ficar top Seus próximos Reus aí Dá só na vora Fechou? Vamos jogar Fechou? 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 Fechou?